colar. Presidente, conta com a gente, nós vamos voltar a fazer esse país ser grande, nós vamos estar aqui do teu lado. O senhor tem feito muito pelo Rio, esqueci de falar ali dentro. Aliás, a gente atrasou, foi por minha culpa, tá? Porque eu estava pedindo bilhão para o Lula lá dentro. Tranquei ele numa sala, apresentei um monte de projeto de PAC, trabalhei a Janja antes para bater pão junto com a Cris na hora que eu falasse uma coisa bonita. Enfim, a gente, se Deus quiser, o Lula vai deixar um monte de bilhão aqui hoje para o Rio de Janeiro. Se quiser assumir o compromisso aqui no microfone, vai mais que a minha assinatura. E só para terminar, a gente está vendo isso. Eu me lembro em 2022, quando a gente fazia a campanha do presidente Lula aqui, eu falei, tem todos os motivos do mundo para votar no Lula. Mas, se não estiver encontrando um, pensa como cidadão do Rio de Janeiro. Ninguém, ninguém tem o carinho que esse cara tem, político de nível nacional, pelo Rio de Janeiro, como esse cara tem. Ninguém, ninguém, nenhum brasileiro. Ele fez muito no outro governo e já começou fazendo. O G20 vai ser aqui. Em uma reunião, eu apresentei o problema do Galeão. Ele meteu o jamegão, deu a ordem, mandou fazer. Já está o Galeão com muito mais voos, voos internacionais voltando, deixar de ser uma rodoviária abandonada. Então, presidente, assim, para a gente é uma alegria ter o senhor aqui. O senhor vai ser sempre muito bem-vindo, esteja em casa. E, assim, que bom que eu pude fazer essa reparação histórica. A gente fazia acender fogo olímpico, pira. Foi uma cerimônia muito bonita e ela só aconteceu porque nós tínhamos Luiz Inácio Lula da Silva. Viva o Rio de Janeiro, viva o Brasil, viva as Olimpíadas, viva o legado das Olimpíadas. Valeu! A seguir... E aí E aí E aí Tchau, tchau.